Deputado Kim Kataguiri, olha como eu sei falar o seu nome, apesar de você se confundir quando expressa nesse vídeo o nome do presidente Bolsonaro. Eu quero assistir junto com vocês um trechinho desse vídeo. O Ministério da Justiça do presidente Jair Celsonaro, quer dizer, do presidente Jair Russarney, quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro está notificando supermercados e cooperativas pelo aumento no preço da comida. É isso mesmo que você entendeu, o Sarney voltou. Lembra que você voltou no Bolsonaro porque ele tinha prometido, nós votamos no Bolsonaro porque ele tinha prometido não transformar o Brasil na Venezuela? Já é, já está transformando. É notificar controle de preço por parte do Ministério da Justiça, descarado. Descarado. Pior do que Celso Lussomano tirando ali o papel higiênico para comprar sozinho ali no caixa do supermercado, tabelamento de preço, fiscal do Sarney, agora vai ser fiscal do Bolsonaro, vai ter gado bolsonarista com o pinzinho, colocar fiscal do Bolsonaro no supermercado para ver se o supermercado está cobrando o preço que o governo deixa cobrar. Kim, eu lhe respeito muito e sempre te tatei com todo respeito e educação. Mas creio que você está mal informado. Creio também que seja ignorância ou talvez que você não conheça os procedimentos do varejo. O arroz é um problema para a população hoje, mas não é só o arroz não, está faltando óleo de soja nas prateleiras. Sabe por quê, Kim? Porque existem práticas que não são nem um pouco republicanas como nós gostaríamos que fosse no mercado de consumo e no varejo. Mas eu não tenho problema nenhum em lhe dar agora uma aula para que você possa entender o que o Ministério da Justiça está fazendo e o que a população está sentindo. Talvez você esteja bem afastado do povo mais humilde, do povo que não tem condições de comprar um saco de arroz de 5 quilos a 29, 30, 35 reais. Existem lugares que já estão até mais caros. Se nós vamos considerar uma família que consome um quilo de arroz por dia, são 5 quilos a cada 5 dias, essa família vai gastar só para comprar arroz, Kim, 300 reais por mês. Você pode, né? Você tem condições financeiras, mas as pessoas de baixa renda não. São essas pessoas que a gente está defendendo em relação às práticas abusivas. Todos nós sabemos que o câmbio favoreceu as exportações brasileiras. Todos sabemos isso. Mas também temos que saber que antes de exportar, nós precisamos abastecer a nossa população, o nosso país. Agora, me parece que você não sabe o que está por trás de tudo isso. Então, eu vou lhe explicar, Kim, com toda a paciência do mundo, a você e a todos os brasileiros que estão preocupados com o preço do arroz. Você sabia que a indústria coloca o pé em cima da saca de arroz, o saco de arroz, e faz o preço para o produtor, e impõe um preço para o produtor? Você sabia que são poucas as empresas, ou melhor, as indústrias de beneficiamento de arroz no Brasil? E que algumas são gigantes? E que impõem preço no mercado? Não. Isso eu tenho certeza que você não sabe. Talvez você não saiba também que os produtores já tiveram muitas dificuldades nos anos que se passaram, e que a produção de arroz no Brasil caiu. Isso não justifica os preços que estão sendo praticados. Sabe por quê? Porque, além do produtor ser massacrado pela indústria, o varejo massacra, massacra a indústria também. Sabe como? Sabe com quais práticas? Vou lhe contar. O que encarece o preço do arroz? Vou contar para toda a população brasileira. E vou explicar aqui por que o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, está requisitando quem? Claro, você não conhece direito do consumidor, então eu tenho que lhe explicar. Requisitando documentos para saber como está essa cadeia do produtor passando pelo beneficiador do arroz e chegando no consumidor final. Pois é. Sabe quais são as práticas dos supermercados? Vou te contar. Você sabia que cada supermercado, ao inaugurar uma nova loja, exige dos fornecedores o enxoval? Ah, mas não é enxoval de noiva, não. É um enxoval do supermercado. Sabe o que é um enxoval do supermercado? É o estoque, todo montado, gratuitamente, Kim. Gratuitamente. Sem custo nenhum. Claro, que quem não está tendo custo e vai ter lucro, logo, nas primeiras vendas, é a rede de supermercados. E são todos que fazem. E fazem isso. Todos fazem. Infelizmente. Mas isso encarece o preço do arroz para o consumidor final. Não é só essa prática. Você sabia que os supermercados exigem dos fornecedores, ou seja, dos fabricantes, que coloquem seus funcionários da indústria dentro dos supermercados, pagos pela indústria para arrumar os estoques, para arrumar as prateleiras, os chamados expositores? Sabe quem paga essa conta, Kim? O consumidor final. Você sabia que eles vão mais além? Você sabia que dependendo da altura do produto custa mais caro? Você sabia que para uma empresa entrar num supermercado tem que pagar antecipadamente para o comprador? a bola? A corrupção privada? Pois é. Você quer entrar, meu amigo, aqui? Quer vender nesse supermercado? Paga aqui antecipado. E aí o comprador passa a comprar. Mas tem mais. Não é só isso, não. Se você quiser participar do melhor preço, você paga a publicidade. o fornecedor paga a publicidade do supermercado. Sabe para quem vai essa conta? Para o consumidor final. Ele que paga a conta. Vai encarecendo o produto. Cada uma dessas práticas abusivas do mercado, do varejo, impostas a indústria que impõe suas práticas também ao produtor, vai encarecendo o produto. Mas não é só isso. Dependendo de onde está o produto, você tem que pagar mais caro. E dependendo da promoção, você paga mais caro ou em dinheiro ou em produto. e mais uma vez a gente encarece o preço. Mas não é só isso, não. Creio que você não sabe que de cada nota fiscal em vários estabelecimentos comerciais, o valor de face da nota não é o que é pago pelo supermercado para a indústria. Geralmente, existe uma diferença de 15% a 20%. é a nota chega no valor de 100 mil reais e o supermercado paga para a indústria 80, 85 mil reais. Sabe como é que nós soubemos isso? Fiscalizando os supermercados. Eu, andando pelo Brasil, fiscalizando os supermercados junto com os PROCONs, que fazem um trabalho maravilhoso por todo esse país. E aí, quando nós requisitávamos a nota fiscal e o boleto de pagamento, descobrimos que existe uma diferença entre um e o outro que gira entre o ano de 15% a 20%. Sabe quem paga essa conta, Kim? Quem paga essa conta é o povo, é o consumidor final. E assim as práticas vão sendo impostas. Você sabia que um caminhão da indústria para descarregar num supermercado, às vezes fica parado no centro de distribuição ou na porta do supermercado dois ou três dias para conseguir descarregar a sua carga e está pagando o caminhão parado, está pagando o motorista que ali está parado, porque falta infraestrutura do supermercado ou logística, talvez até proporcional, até proposital, melhor, até proposital, sabe quem paga essa conta e o que encarece o produto, esse caminhão parado, o motorista parado, na porta do estabelecimento, é o consumidor final. É você, Kim, é a sua família que está pagando, é a minha família, é a família de todos que estamos assistindo. é assim que funciona e é isso que nós queremos apurar, ninguém quer tabelar preço no Brasil, eu sou contra o tabelamento, você já deveria me conhecer, você convive comigo no Congresso Nacional, sabe das minhas posturas e sabe também que eu jamais, jamais, levantei a bandeira a não ser da defesa dos direitos do consumidor, individual, coletivo e difuso e sempre fiz isso desde de 1990. Quantos anos você tinha aqui? Quando eu comecei o meu trabalho, você já passou pelo YouTube e viu mais de 1.100 reportagens defendendo o consumidor? Você acha que é uma brincadeira? Você acha que a gente está brincando? Você acha que o governo brasileiro quer tabelar preços? Quer impor preços? Não. a gente quer conter a abusividade. E se você abrir o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver no artigo 39, no inciso 5, que é prática abusiva, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Nós queremos saber se existem vantagens excessivas e porque está tão caro o preço do arroz lá na ponta. Engano seu achar que é só por conta do dólar. É por conta de todas essas práticas que vêm sendo adotadas depois que grupos da Europa se instalaram aqui no Brasil comprando as redes do supermercado. sabe o mal que faz o oligopólio? Você sabe o mal que faz quando existe concentração? Concentração quem? Se aprende no direito econômico, no direito da livre concorrência. Concentração, quando se tem concentração na indústria que beneficia o arroz e no varejo, a gente tem estes desmandos que tem que ser coibidos porque isso é prática abusiva. Isso não é tabelamento de preço. O preço é livre. O que a gente não pode aceitar é que no momento de pandemia, depois da decretação de estado de calamidade, nós concordemos com a economia livre, com a economia liberta. Não. A gente quer que as coisas sejam justas. As margens de lucros, as margens de lucro praticadas antes da pandemia eram de 30% a 35%. Sabe quem? Nas fiscalizações nós achamos 50%, 60% de margem em cima da nota. Por que a margem subiu? Qual o interesse desses especuladores é destruir o governo? Não, não, não. É fazer com que as pessoas humildes, é fazer com que os humildes fiquem mais pobres. Por que? É o consumidor que, final, é o consumidor que paga essa conta. Pergunte para sua mãe, você não é casado? Você não tem esposa? não sabe quanto custa as coisas no supermercado. Bom, se não sabe, pode ir até o supermercado comprar. Pergunte para as donas de casa, quando você estiver andando pelo supermercado, como eu faço? Porque eu nunca deixei de andar nas ruas, nunca deixei de andar nas ruas. Pergunte como é que faz para pagar a conta quando você não tem dinheiro, quando o preço sobe. Ou quando a nossa produção de soja é toda vendida para a China ao preço que eles estabelecem, enquanto que os insumos, máscaras, testes, respiradores chegam ao Brasil vindos do mesmo país a preços exorbitantes. Nós exportamos toda a nossa produção e ficamos sem soja. Sem soja. para que a indústria faça o óleo de soja. E falta soja no supermercado, ou melhor, falta óleo de soja no supermercado. E a dona de casa é obrigada a comprar o óleo mais caro, claro, não tem problema. Não é você que está pagando essa conta. Então, eu vou continuar assim, defendendo a população, porque esse é o meu trabalho. E quando eu perdi minha mulher por negligência médica no hospital, decidi que eu queria uma sociedade melhor, que eu queria um país melhor para os meus filhos e para os meus netos. E é isso que eu espero que você faça ao meu lado, porque você é um bom deputado, você não é um deputado ruim, você é um bom deputado. Talvez nesse momento um pouco ignorante em relação ao que acontece por debaixo do pano, mas eu estou aqui trazendo informações para você, para que você repense no que você falou e nas brincadeiras que você fez com o meu nome e do presidente Bolsonaro. Eu te respeito, sempre te respeitei e continuarei te respeitando e não vou a público te desmerecer. Espero o mesmo respeito que eu lhe dou. Um abraço do Celso Rousseau Amado.